Bem-vindos ao YouTube do BTG Pactual, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre a marcação a mercado, porque eu sei que muitos investidores eles se desesperam quando eles veem algum dos títulos rendendo negativo na conta, então pode ficar tranquilo que você vai entender tudo agora. Mas afinal o que isso significa? Significa que você vai ver a atualização diária no preço desses ativos. Um exemplo para ficar claro, quando você compra um título pré-fixado, você já sabe exatamente quanto você vai receber lá no vencimento do título, afinal a taxa é pré-definida no momento da compra. Porém, caso você queira resgatar o seu dinheiro antecipadamente, aí a gente tem uma questão. O preço que o mercado está disposto a pagar por esse ativo pode ser diferente do valor adquirido antes e essa diferença a gente chama de marcação a mercado. Vou mostrar agora na prática aqui, na minha conta do BTG Pactual, como que é essa marcação, ok? Inclusive, se você ainda não abriu sua conta no BTG Pactual, é gratuito, eu vou deixar o link aqui, beleza? Vamos para a prática. Entrando na minha conta do BTG Pactual, a gente tem aqui o resumo da conta. Vou nos meus investimentos lá no Tesouro Direto, então deixa eu vir aqui em Renda Fixa, achar aqui o Tesouro Direto, nós temos aqui o Tesouro Direto. Os títulos mais voláteis são o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Então vou pegar como exemplo o Tesouro IPCA e como que funciona esse título. No momento que você faz uma compra desse título, você está acordando a taxa mais o IPCA ao longo do período. O IPCA é o índice oficial que mede a inflação nesse país. Vou te mostrar, então vamos lá. Vamos aqui no Tesouro IPCA 2035. Por exemplo, se eu pegar esse título aqui de 7 do 6 de 2022, que foi quando eu comprei esse título, eu comprei uma quantidade de 5,17 e a taxa acordada no momento da compra foi de 5,75% ao ano. Então, no vencimento eu vou receber 5,75% ao ano, mais o IPCA ao longo desse período todo. E aqui o preço de compra aparece, o valor da compra foi R$ 9.991,85. E se eu quisesse me desfazer desse título, ou seja, vender ele antecipadamente hoje, quanto é que eu receberia por ele? R$ 9.510,78. Estaria perdendo aí mais de R$ 400,00 devido à marcação a mercado. Ou seja, esse título, ele não se valorizou, ele se desvalorizou, ele está desvalorizado nesse momento. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque pode acontecer de você ter boas oportunidades de valorização ao vender antecipadamente os seus títulos, como pode acontecer de você sair no negativo. Então, essa taxa acordada no momento da compra, ela só é válida no vencimento. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Olhando aqui para o meu título, de 7 de 6 de 2022, eu peguei uma taxa de 5,75%. Como é que funciona os títulos do Tesouro? Então, se essa taxa sobe, o preço do meu título cai. Se eu for lá e olhar no Tesouro Direto, quanto que o Tesouro IPCA 2035 está me pagando hoje, com certeza é uma taxa maior que 5,75%. Vamos olhar? Vindo aqui em produtos, a gente vai em Tesouro Direto, aplicar. Vamos olhar aqui quanto que o Tesouro IPCA 2035 está pagando. Taxa de 6,20%. Foi exatamente o que eu falei. Ou seja, a taxa subiu, o preço do meu título caiu. E afinal, quais são esses ativos que sofrem a marcação a mercado? Como eu mostrei aqui, os títulos públicos, eles já são muito bem conhecidos de vocês, mas agora com essa atualização diária, também deve ser mostrada a marcação a mercado nos CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, nos CRAS, os Certificados de Recebíveis Agrícolas e também nas debêntures. Observação, reforçando mais uma vez, se você resgatar antes do vencimento, pode acontecer de você perder dinheiro, como também pode acontecer de você sair no lucro. Observação, mais uma vez, falando, se você resgatar antes do vencimento, pode acontecer de você perder dinheiro, caso o seu título esteja desvalorizado ou também pode acontecer de você aproveitar e ganhar dinheiro com esses títulos de renda fixa. Por isso é tão interessante essa transparência para os investidores. Se você levar até o vencimento, é importante falar que você vai receber exatamente a taxa contratada no momento da compra. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.